Recebe, Senhor, mais uma adoração Esse louvor também é uma ferramenta missionária em nome de Jesus E você por que está tão triste? O que aconteceu-me contigo? A sua dor Pedro respondeu, passamos a noite inteira acordado E nada adiantou Jesus abre um sorriso e diz Volte a tornar ao mar e jogue a rede na direita Mestre, passamos a noite inteira sem nada a pescar E sobre a Tua palavra, vamos lançar Aleluia! Vai, apenas obedece, vai Faça isso você também Não olhe para trás Pegue sua rede e vai Vamos declarar mais uma vez Vai, apenas obedece, vai Não olhe para trás Pegue sua rede e vai Pedro e João Que voltaram para o mar Agora sem questionar E viram um milagre acontecer Eram tantos peixes Que chegaram para pescar Tiveram que ajudar A ponto do barco quase se afundar Quando Jesus entra no barco Não existe embaraço Vem te crer Que o milagre vai Acontecer Aleluia! Glória a Deus! Creio a você também Em nome de Jesus É assim que acontece O nosso Deus é Deus de milagre Declare justo comigo Eu recebi o meu milagre E você já recebeu também Em nome de Jesus Glória a Deus! Quando Jesus entra no barco O milagre vai acontecer Quando Jesus entra no barco Algo tem que acontecer Quando Jesus entra no barco O milagre vai acontecer Quando Jesus entra no barco É somente crer Eu tô aqui pra mostrar pra você hoje Como toca essa canção A Pesca Do cantor Ademilson da Silva Essa canção é linda Ela acabou de ser lançada Gente Eu quero mostrar pra vocês Aqui numa versão simplificada O tom original dela É em dó sustenido Eu vou mostrar pra você De uma forma simples Que qualquer aluno iniciante De violão Vai conseguir tocar Essa canção Na introdução Eu usei o acorde Dó Lá menor Ré menor E o sol com quarta E o sol maior Mas se você tiver dificuldade De aplicar aí o sol com quarta Você pode fazer só o próprio sol Que eu libero pra você usar Então você vai fazer o ritmo Também dessa forma Vamos lá Vou fazer já o formato aqui Mostrando pra vocês o ritmo Já no acorde de dó maior Vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Um Dois Três Quatro Cinco Seis Lembrando que do um pro dois Você vai dar um intervalo Então é bom você memorizar Essa melodia que eu estou verbalizando aqui Pra você aplicar o compasso Nesse mesmo formato Que a gente vai falando Um Dois Três Quatro Pra cima Três Quatro Cinco Seis Já é direto Cinco Seis Tá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Agora vamos aplicar esse mesmo formato de ritmo Com a sequência dos acordes que eu falei Que é o dó Lá menor Ré menor O sol O sol com quarta Ou pode ir direto pro sol Tá Vamos lá Até pra facilitar a vida de vocês Nessa amostra aqui que é a parte da aula Eu não vou aplicar o sol com quarta Eu vou aplicar direto o sol Então nesse passo a passo aqui da didática A gente vai estar usando direto os acordes mais simples Pra poder facilitar a vida de vocês aí Então vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Lá Menor Um Três Quatro Cinco Seis Ré Menor Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sol Dois Fez isso aqui A introdução é dos tempos dessa mesma sequência Eu sugiro você começar com bastante leveza Você vai tocar aí na sua igreja De repente vai ser um departamento que vai cantar Ou é solo Mas você dá bastante leveza Pra na segunda vez que você for repetir a mesma sequência Você dá um pouquinho mais de peso Então você vai Começou assim bem leve Dois Aí é quando você estiver no sol Dá uma tacada Entendeu? Aí vai pro sol Já ia pro sol com quarta Então você pode fazer assim Pra dar Então essa música ela vai ter assim Algumas etapas Ela vai ter a primeira introdução Que ela é bem leve Né? A segunda A repetição Que já dá um pouco de peso E a entrada Que é a parte da voz Que aí já vai com leveza Então assim Vai ter que A saber aplicar esse ritmo Então a parte do início Vai ser essa aqui Terminou Aí começa E você Por que está tão triste? Então dá bem leveza O que aconteceu Na sua dor Tem a presença do ré menor Com sétima maior Que seria Você pegar Esse dedo aqui Que é o dedo 3 Sair da segunda Da terceira casa E arrastar ele Pra segunda casa Né? Que aí você vai estar fazendo Um acorde Ré menor Com sétima maior Mas se você também tiver dificuldade Pra aplicar esse acorde Você pode manter aí O próprio ré menor A sua dor Você faz isso aqui E volta aí Com o ré menor Pedro Aí já vai pro fá maior Você tem dificuldade De fazer o fá maior Em peixana? Faz esse acorde aqui Que é tipo um dó maior O dó maior é assim Você vai Pegar esse dedo aqui O dedo 2 Colocar ele na terceira corda Da segunda casa E o dedo 3 Na quarta corda Da terceira casa Você pode aplicar Esse acorde aqui Que é o fá Com sétima maior Tocando da quarta pra baixo Não é o som 100% igual O fá Mas dá pra substituir Quem não tem Quem tem dificuldade Com peixana Pedro Respondeu Passamos a noite inteira Acordar Tá? Então você pode substituir Todas as vezes Que tiver o fá maior Na música Você é iniciante Não sabe fazer pestana Use esse acorde Sendo que aqui na aula Eu vou usar o próprio fá maior mesmo Tá? Pedro Respondeu Passamos a noite inteira Acordar Acabou de cantar acordado Vai pro sol maior Que no caso também Eu usei o sol com quarta Aqui ó Ó Porque pede o sol com quarta Você pode até já ir aprendendo Fazer o sol com quarta Ó Dedo 1 na segunda corda Primeira casa O dedo 3 Sexta corda Terceira casa E o dedinho 4 Primeira corda Terceira casa É o acorde sol Eu fiz nesse formato Ó Tem esse sol Sol com quarta Depois o que você faz? Você já vai soltar o dedinho 1 Quando você precisar Do sol com quarta Aí para o sol maior Você solta o dedo 1 E vem com esse dedo 2 aqui Já aplica aqui na quinta corda Segunda casa Que já é um formato Invertido de sol Ó Não Esse dedo 2 Na quinta corda Eu falei certo E fiz assim Ó Então sol com quarta Sol maior Nada adiantou Quando chegar na sílaba to Nada adiantou Você já tem que já estar no dó Nada adiantou Então o que vai acontecer? Vai ter um intervalo de dó Sol com baixa em si Se você tem dificuldade com a corda de peixão Você pode usar o próprio sol Ou manter o próprio dó Sol, lá, menor Dó, sol, lá, menor O ritmo você vai só atacar para baixo Sol, sol, lá, menor Ou manter o próprio dó Quando você chega no lá menor Jesus abre um sorriso e diz Volte a tornar ao mar E jogue a rede à direita Lembrando que esse mi menor Você vai usar o mi menor Quando estiver na sílaba Direita 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 Então você vai ter que dar seu jeito Para conseguir cantar Comprimir essas palavras Para quando chegar no direita Na sílaba Direita Você está no mi menor Eu fiz Eu dei meu jeito também Porque eu cantei sem acompanhar O áudio original Eu achei o áudio original Muito rápido Do clipe Para eu jogar aqui no YouTube Nesse formato Então eu simplifiquei a minha vida Para facilitar a vida de vocês também Então eu fiz isso aqui Jesus abre um sorriso e diz Volte a tornar Volte a tornar ao mar E jogue a rede à direita Direita Aí demora um tempinho Vamos lá Mestre Mestre Passamos Chegou no passamos A mesma coisa Fá maior Você pode usar o fá Com sétima maior Se tiver dificuldade Passamos a noite inteira Sem nadar Pescar Pescar Ataquei para o ré menor Que na verdade O acorde correto não é esse É um acorde mais Tétrade É um acorde mais trabalhoso Mas eu simplifiquei Para você usar o ré menor Pescar E sobre a tua palavra Tua palavra teria o sol com quarta de novo Palavra Vamos lançar E no lançar usaria o sol maior Tá? Mas aí você também já pode manter direto o sol maior Palavra Vamos lançar Vamos lançar Então, esse vídeo eu já estou mostrando uma forma Para você tocar um pouquinho mais técnica Para aproximar o formato original da canção Ou você pode usar a forma simplificada Vamos lançar Tem o acorde Fá com baixo e lá Que é esse acorde O fá com sétima maior Se você usar Tocar esse acorde da quinta para baixo Fazer esse mesmo formato Mas tocar da quinta para baixo Você vai estar usando o fá com baixo em lá E logo em seguida O ataca para sol com baixo em cima Você iniciante não quer fazer esse formato Fica no sol mesmo Vamos lançar Aí já entra no refrão da música Que é o dó Vai Apenas obedece Lá menor Não olhe para ré menor Pegue sua rede e vai Mesma coisa Não vai Tem o sol com quarta e depois o sol maior Mas aqui eu vou usar o sol Mas aqui eu vou usar o sol E vai Repete a mesma coisa Vai Apenas obedece Vai Lá menor Não olhe para trás Pegue sua rede e vai Então quando termina essa parte aqui O refrão pela primeira vez Pegue sua rede e vai Então lá no clipe tem a parte do Ali é uma orquestra Só de mulheres Que eu tive o privilégio de participar De estar tocando teclado nesse clipe Mas aí você vai fazer o seguinte Você vai atacar para o mi maior Mi maior Pedro e João Aí entrou no lá menor João Nessa parte o ritmo ele vai ter um peso maior Então nessa parte aí eu sugiro você dar uma intensidade do ritmo É uma crescida que dá na música Pedro e João Me voltaram Fá para o mar Agora sem queixo dó Que viram o milagre Só o milagre acontecer Eram tantos peixes Voltou pro lado menor Porque eram tantos peixes Que chegaram para a peixe Fá Tiveram que ajudar A ponta do barco Com a sol Quase Naufragar O barco quase naufragar Quase Afundar Quando Aí vai Isso aí vai ser só a parte de atalho Vai pro fa Quando Jesus Entrar no barco Ré menor Não existe Embaraço É somente Crer Que o milagre Vai Vai Dó Acontecer Quando volta nesse acontecer E vai voltar a repetição da introdução da música Em dois tempos novamente Aconte Dó Que no caso aqui eu não vou fazer Porque é mais tempo que a gente toma do vídeo O que vai acontecer Lá no áudio original Você vai pegar Tá pegando a aula E você vai aplicar Da forma que for melhor Né? Sendo que aqui na aula Eu não vou fazer a mesma coisa O tempo que toma do vídeo lá Volta lá naquele pedaço Pedro e João Repete a mesma base harmônica E depois volta novamente no refrão E tem uma parte que o cantor fica fazendo aquela Os contracanto Que entra o beck Ele faz ali um alongamento Ele dá uma interpretação um pouco mais profunda da canção Que na aula Não é necessário mostrar Porque ficaria o vídeo mais longo ainda Eu vou entrar naquela parte pós-refrão Que tá terminando a música, tá? Então o que que é Terminou a parte do refrão Do pós-refrão Pegue sua rede e vá Aí entra no lá menor Aí nessa parte A dó com baixa em mi Tá? Pode fazer o próprio dó Quando Jesus entra no bar Quando o dó Jesus entra no fá No bar Algo logo vai Ataca pro sol Na verdade Na verdade Nessa parte aqui Tem o mi aqui Um atá Então eu ficaria assim A forma um pouco mais técnica Vou mostrar as duas vezes Quando Jesus Dó com baixa em mi Quando Jesus entra Entra o fá no bar Algo logo vai O sol vai Mi maior Acontecer Pra ficar bonito mesmo O certo seria Ele faz isso aqui É só você voltar É só você voltar o vídeo aí Acontecer Volta aqui Dó com baixa em mi Quando Jesus entra no bar O milagre vai Vai acontecer Aí para aqui Dó com baixa em mi Quando ele é Ré menor Entra no bar Aqui Nessa última frase Ela tá terminando a música No bar Ré menor Mi menor Fá menor Fá menor Sol Ah Aqui pode usar o Fá menor E o Fá maior Sol maior É só Aí quando para no sol No sol maior Aqui vai cantar É somente Crer Aí vai por Fá novamente Essa parte aqui No final Se você quiser utilizar Essa aula Como uma forma simplificada Nem seria necessário Você fazer essa finalização Mas como muitas pessoas Vão Ter alguns músicos Já um pouquinho mais aplicados Vai usar Essa aula Para tocar na igreja Então você pode fazer Essa finalização Para ficar bonita também Tá Vai por Fá É somente Crer Fá Sol Termina no dó Fá Então A parte da música Basicamente Basicamente Os acordes Embora o tom original É dó sustenido Você pode usar o capotrache Na primeira casa E tocar essa música Usando todos esses acordes Que eu estou passando Aqui na música Você vai estar tocando No tom original Ou toca ela No tom de dó mesmo Sem o capotrache Que também Só vai estar baixando Meio tom Não teria problema também Dependendo de quem vai cantar Se é solo Se vai ser mulher Que vai cantar Se vai ser conjunto Então na sua igreja Você vai aplicar A regra de acordo Com o estilo Necessário aí Tá bom Eu espero que vocês Tenham gostado da aula Se esse vídeo Foi útil para você Não deixa de antes De sair compartilhar Colocar aí um comentário Coloca aí também Uma sugestão E se inscreva No nosso canal Se você não é O nosso inscrito Para nos ajudar aí Já ativa também As notificações Para que você não perca Nossas próximas publicações Se você também já é O nosso inscrito Muito obrigada Por ter ficado comigo até agora Deus abençoe a vida De todos vocês E até a nossa próxima aula Em nome de Jesus Tchau, tchau